Olá, meus irmãos e irmãs de Urântia. Vamos continuar aqui com a narração. Hoje, falaremos sobre o nosso planetinha Urântia, capítulo 43, onde nós falaremos sobre a idade dos mamíferos avançados. Acompanhe comigo e, se houver necessidade, eu vou fazendo pausas e comentários sobre determinado assunto, caso haja necessidade. Se não, eu vou continuar com a leitura na íntegra, ok? Me acompanhe, por favor. Uma quantidade considerável de calcário foraminífero depositou-se nas águas europeias. Hoje, essa mesma pedra foi elevada a uma altitude de 3 mil metros nos Alpes, a 4.800 metros no Himalaia e a 6 mil metros no Tibete. Os depósitos de giz desse período são encontráveis ao longo das costas da África e Austrália, na costa oeste da América do Sul e nas Antilhas. Durante toda essa época, chamada Eucena, a evolução dos mamíferos e outras espécies de vidas relacionadas a eles continuou, com pouca ou nenhuma interrupção. A América do Norte, então, estava ligada por terra a todos os continentes, excetuando-se a Austrália. E o mundo foi gradualmente tomado por uma fauna mamífera primitiva de vários tipos. Este período ficou caracterizado por uma evolução rápida e favorecida dos mamíferos placentários, a forma mais adiantada de vida mamífera desenvolvida durante essa época. Embora os primeiros mamíferos placentários hajam-se originado de ancestrais carnívoros, ramificações herbívoros logo se desenvolveram e, em breve, as famílias dos mamíferos onívoros também surgiram. As angiospermas eram o alimento principal dos mamíferos, os quais rapidamente cresciam em número. A flora terrestre moderna, incluindo a maioria das plantas e árvores atuais, apareceram durante épocas anteriores. Há 35 milhões de anos, fica assinalado o começo da idade da predominância dos mamíferos placentários no mundo. A ponte de terra do sul era abrangente, religando o então enorme continente da Antártida à América do Sul, à África do Sul e à Austrália. A despeito da concentração de massas de terra nas latitudes altas, o clima do mundo permaneceu relativamente suave, por causa do aumento enorme no tamanho dos mares tropicais. E também porque as terras não foram elevadas suficientemente a ponto de produzirem geleiras. Grandes fluxos de lava ocorreram na Groenlândia e na Islândia, e uma certa quantidade de carvão foi depositada entre essas camadas. Vale aqui ressaltar um pequeno detalhe. Nós temos aqui um vídeo que fala sobre as grandes florestas da Groenlândia, que hoje é um país praticamente coberto de gelo. Eu creio que seja um país ou é uma espécie de península ligada à Inglaterra ou ao Canadá, não tenho certeza. Mas o que vale ressaltar aqui é que hoje a Groenlândia é coberta de gelo. Mas nessa época aí, depois dessa evolução, ela se tornou um grande e vasto país repleto de florestas. E hoje em dia, os cientistas já descobriram isso. Você pode estar vendo melhor sobre esse assunto clicando nesse card que está aparecendo aqui em cima. Continuando com a leitura. Mudanças notáveis estavam ocorrendo na fauna do planeta. A vida marinha passava por uma grande modificação. A maior parte das ordens atuais de vida marinha existia. E os foraminíferos continuavam a exercer um importante papel. A vida dos insetos era muito semelhante à dos da era anterior. As camadas dos depósitos fósseis de florescentes no Colorado pertencem aos últimos anos dessa época longínqua. A maior parte das famílias dos insetos vivos remonta a esse período. Porém, muitos dos que então existiam estão extintos atualmente. Ou seus fósseis, contudo, ainda permanecem. Essa foi, sobretudo, a idade da renovação e da expansão para os mamíferos em terra firme. Dentre os mamíferos anteriores e mais primitivos, mais de 100 espécies estavam extintas antes do término dessa época. Mesmo os mamíferos de grande porte e de cérebros pequenos pereceram logo. Os cérebros e a agilidade haviam substituído a couraça e o tamanho na linha de progresso da sobrevivência animal. E com a família dos dinossauros em declínio, os mamíferos assumiam lentamente o domínio da terra, destruindo rápida e completamente o remanescente dos seus ancestrais répteis. Com o desaparecimento dos dinossauros, outras grandes mudanças ocorreram nos vários ramos da família saurina. Os membros sobreviventes das famílias primitivas de répteis são as tartarugas, as cobras e os crocodilos, junto com a venerável rã, o único grupo remanescente a representar os ancestrais iniciais do homem. Vários grupos de mamíferos tiveram a sua origem em um único animal, agora extinto. Essa criatura carnívora era algo como o cruzamento de um gato e uma foca. Gato e uma foca. Se você parar para analisar, as focas têm ali uma breve... A face de uma foca tem ali uma breve semelhança com um gato. Tem aqueles bigodinhos ali e tal. E até gosto de brincar como tal. É interessante esse detalhe. Essa criatura carnívora era algo como o cruzamento de um gato e uma foca. Podia viver na terra ou na água e era altamente inteligente e muito ativa. Na Europa, o ancestral da família canina evoluiu, dando logo origem a muitas espécies de pequenos cães. Nessa mesma época apareceram os roedores, incluindo os castores, os esquilos, os geomes e os camundongos e os coelhos. E logo se transformaram em uma forma notável de vida e pouca mudança ocorreu nessa família desde então. Os depósitos posteriores desse período contém os remanescentes fósseis de cães, gatos, guaxinins e doninhas, nas suas formas ancestrais. Há 30 milhões de anos, os tipos modernos de mamíferos começaram a surgir. Até então, os mamíferos haviam vivido em grande parte nas colinas, sendo do tipo das montanhas. Subitamente começou a evolução do tipo das planícies, ou o tipo que tem casco de espécies herbívoros diferenciada das cungarras de comedores de carnes. Esses herbívoros vieram de um ancestral não diferenciado, que tinha 5 dedos nas patas e 44 dentes, e que pereceu antes do fim dessa idade. A evolução dos dedos não avançou para além do estágio de 3 dedos durante esse período. O cavalo, um exemplo notável de evolução, viveu durante essas épocas, tanto na América do Norte quanto na Europa, embora o seu desenvolvimento não seja completado totalmente antes do fim da Idade do Gelo. Se bem que a família dos rinocerontes tenha aparecido no final desse período, apenas posteriormente ela conseguiu a sua maior expansão. Também se desenvolveu uma criatura pequena, semelhante a um porco, e que se tornou o ancestral de muitas espécies de suínos, queixadas e hipopótamos. Os camelos, as lhamas, já ia puxar aqui um espanhol, né? As lhamas tiveram a sua origem na América do Norte, por volta da metade desse período, e povoaram as planícies do Oeste. Mais tarde, as lhamas migraram para a América do Sul, os camelos para a Europa, e logo ambos acabaram sendo extintos na América do Norte. Embora uns poucos camelos hajam sobrevivido até a Idade do Gelo. Por volta dessa época, uma coisa notável aconteceu no lado oeste da América do Norte. Os primeiros ancestrais dos antigos lêmures fizeram a sua primeira aparição. Embora essa família não possa ser considerada como a dos verdadeiros lêmures, o seu surgimento marcou o estabelecimento da linha da qual se originaram subsequentemente os lêmures verdadeiros. Tal como as serpentes terrestres de Idade anterior, que se fizeram aos mares, agora uma tribo inteira de mamíferos placentários desertou a Terra e fez do oceano a sua residência. E desde então permaneceu no mar, gerando as modernas e variadas baleias, golfinhos, mazorpas, focas e leões marinhos. A vida vírgula do planeta continuou a desenvolver-se, mas com poucas mudanças evolucionárias importantes. A maioria dos pássaros modernos resistia. Flamingos, abutres, falcões, águias, corujas, codornas e avestruzes. Por volta do fechamento dessa época oligocena, cobrindo 10 milhões de anos, a vida vegetal, junto com a vida marinha e a dos animais terrestres, desenvolveu-se amplamente e tinha presença na Terra de um modo semelhante ao de hoje. Uma especialização considerável ocorreu subsequentemente, mas as formas ancestrais da maioria das coisas vivas já existiam então. Nesse vídeo de hoje, nesse relato, nós observamos que a vida réptil, a dominância dos dinossauros, já está se extinguindo e a dominância dos mamíferos placentários já começou a se expandir. Inclusive, dos antigos lêmures, que mais adiante, se não me engano, acho que já no próximo vídeo vamos abordar esse assunto, falaremos do animalzinho que foi a origem do ser humano. geralmente se fala que foi o macaco ou uma espécie de macaco, mas na verdade não foi. Os macacos e os seres humanos foram originados do lêmure e nós vamos ver isso mais adiante. Não se esqueça, se inscreva no canal, se você é novo aqui e quer continuar acompanhando essa história. Se você quiser fazer qualquer tipo de contribuição para ajudar a continuidade do nosso trabalho, aqui embaixo na descrição tem o link do Apoia-se para você doar qualquer quantia. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.